Seja bem-vindo ao canal CB Mania, o canal para quem é fã da lenda viva Cris Brau. Eu sou Leandro Cafes e está no ar mais um Cris Brau Life. Então já sabe, aperta o botão em gostei e vamos começar na ação Team Breezy. O áudio falado por mim é em português e a legenda em inglês. A entrada do Equilibral no palco no show no dia 26 de julho de 2022. Veja a seguir. Se você ainda não deixou o like, por favor, já deixa o like. Vamos passar o vídeo agora. Vamos! A entrada do Equilibral no palco é tão incrível e grandiosa. A era Breezy perfeita. Estava lotado o show de Cris Brau e Lady Baby. A turnê está um grande sucesso. Simplesmente incrível. E aí, gostaram da entrada do Equilibral no palco? Deixe sua resposta no comentário abaixo. Cris Brau bate a incrível marca de 117 milhões de seguidores no Instagram. Cris Brau performando em mais um show da sua turnê no dia 26 de julho de 2022. Veja a seguir. A CIDADE NO BRASIL Trazendo alegria para a nação Team Breezy, simplesmente demais Não deixe de fazer stream do álbum Breezy, vamos Team Breezy, transmita muito o álbum, esse álbum merece Assista outros vídeos para ajudar no crescimento do canal, vamos nação Team Breezy Se você gostou desse vídeo, não esqueça de apertar o botão de gostei e compartilhar nas redes sociais E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, para não perder os próximos vídeos sobre a lenda viva quebral Os melhores conteúdos sobre o lendário quebral, é só aqui no canal CB Mania Então, muito, muito obrigado e até o próximo vídeo Eu fui nação de Breezy A CIDADE NO BRASIL Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo Confiar em Deus é ter certeza que tudo vai dar certo E aí A CIDADE NO BRASIL